Até amanhã o movimento União dos Negros pela Igualdade discute em Brasília o tema Negros e Negras Compartilhando Poder. A ideia é debater os caminhos para alcançar espaços. O encontro é uma reflexão de que os negros precisam avançar em todas as esferas de poder da sociedade brasileira. Saúde, educação, cultura, comunicação e esporte também estão em debate no 4º Congresso Nacional da Un Negro. A União de Negros pela Igualdade. As propostas aprovadas aqui vão fazer parte de um documento, a Carta de Brasília, que vai ser encaminhada ao governo federal. Entre as reivindicações, os negros querem mais atenção com a aplicação da lei federal que determina a inclusão da história e cultura afro-brasileira no currículo oficial da rede de ensino de todo o país. Esta professora da Bahia, junto com os gestores de educação de Salvador, desenvolveu um currículo que inseriu a cultura afro-brasileira na escola onde lecionava. Ganhou prêmios pelo resultado do trabalho e despertou interesse de outros estados, como São Paulo, Rio de Janeiro e Distrito Federal. Para ela, a maior dificuldade é a falta de livros didáticos com a temática negra para dentro das salas de aula. É um trabalho que vem trazendo resultado porque a gente percebe esse resultado no aproveitamento dos alunos, na conquista da autoestima, na igualdade racial e na visão do negro como construtor de uma história. Nós queremos a regulamentação do estatuto, um estatuto que é muito caro e que nós conseguimos com muita dificuldade. Agora precisamos que ele seja regulamentado e o Brasil passe a observar os direitos e as diretezes estabelecidas pelo Estatuto da Igualdade Racial.